É muito bom, assim, a gente poder dialogar com outros contextos, assim, né, no Brasil, porque a gente faz as coisas aqui em Curitiba, e não que não seja bom fazer para nós, mas é bom poder dialogar com a gente de memória, poder mostrar nosso trabalho também, não deixar coisas tão centralizadas no Instituto São Paulo, né, que tem mais gente olhando para lá, então é bom poder... A gente bebeu da gente mesmo, porque são vários artistas, um de cada canto, tem três bailarinos do Guaíra, então eles trazem os seus códigos de dança, né, está tudo instaurado no corpo, o Maicon, que é da performance, e também é ator, né, mas fazia muitos anos, 14 anos que ele não era dirigido, não atuava junto, estava mais nos seus processos, e eu também tenho minha bagagem de burlesco, de drag king, de humor, de dança também, e aí a gente trouxe muito dos nossos materiais, assim, para cruzar as coisas, convergir e divergir, né, na coisa toda, assim. Então a gente se escavou e botou aquilo no caldeirão mesmo. É cada um sair do seu lugar comum mesmo, então existe resistência por parte de cada um, que você não vê no outro, o outro tem um tipo de resistência que o outro não tem, então trazer um lugar, um chão um pouco mais confortável para todos poderem estar à vontade, assim, e explorar suas potências, eu acho que foi o maior desafio. Mas como a peça, ela é baseada no mito de Fedra, da Sarah Kane, né, Amor de Fedra é o nome, já é recontextualizado lá para a família real britânica, e aí a gente traz isso para hoje, esse contexto político, violento, conservador, então é tudo muito rápido, então que bom que o teatro contemporâneo também tem essa rapidez de recortar as linguagens, friccionar tudo, se eu me conectei a uma cena, depois eu não me conecto com essa, mas tudo bem, daqui a pouco vem outra, também eu acho que o teatro contemporâneo tem uma coisa mais YouTube, e que eu acho que dialoga mais ainda hoje do que, sei lá, 10, 15 anos atrás, assim. Gostaria de convidar vocês para assistir Fedra e o Fantástico Mundo de Hipólito, hoje e amanhã, em 7h28, na Casa Hoffman, às 6h da tarde, às 9h da noite. Vem com a gente!